A Bélgica assinala este sábado os 20 anos da legalização da eutanásia. No país, 24 mil pessoas optaram pela morte medicamente assistida, o que corresponde a 2% das pessoas que morrem todos os anos. Marc de Conly já acompanhou mais de uma centena de doentes. Diz que a eutanásia é um tratamento como qualquer outro e que a diferença é que é um tratamento final. Sublinha que várias figuras reconhecidas, pelo menos em universidades católicas, tomaram uma posição e expressaram a ideia de que uma lei pode ser humanista mesmo que vá contra certas regras da Igreja que talvez já não correspondam completamente à sociedade atual. Catherine Rombou mostra a fotografia da mãe, tirada três horas antes de morrer por eutanásia. Diz que desta forma pôde ficar com uma imagem de uma mulher lutadora que nunca foi uma vítima. Há certos requisitos que devem ser satisfeitos para que uma pessoa possa pedir a eutanásia. É preciso sofrer de uma doença física ou psicológica constante insuportável que não pode ser curada. Catherine Rombou diz que existem as condições certas e gostava que outros países seguissem o exemplo da Bélgica. Embora Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Alemanha e Países Baixos tenham legalizado a eutanásia, a questão continua a ser delicada na União Europeia. Alguns Estados-membros têm pressionado o Parlamento Europeu para avançar com uma posição política. Em Portugal, o Chega quer um referendo o mais rapidamente possível e entregou na Assembleia da República um pedido para o assunto ser discutido no dia 9 de junho, quando o PS levar a plenário um projeto de lei para a despenalização da morte medicamente assistida.